Oi, gente, tudo bem? Passando rapidinho pra mostrar lindas opções de kits que eu preparei pros meus clientes, pra que inspire você e te traga novas ideias de kits, né? E vou aproveitar pra mostrar rapidinho como tá a minha pronta entrega, como tá a minha prateleira aqui também. Várias pessoas têm me pedido pra mostrar, mas eu deixei aí uns dias sem compartilhar isso com vocês, porque vocês sabem, eu trabalho com poucos produtos e, graças a Deus, as vendas pro Dia das Mães aí foram maravilhosas, né? Eu até mostrei pra vocês em um dos últimos vídeos e agora que eu repus a minha pronta entrega, eu quero muito compartilhar com vocês como tá ficando lindo isso aqui. Então, vamos lá, gente. Eu fiz essa lembrancinha de rolon erva doce com sabonete soul e eu montei um masculino também, mas saiu ontem, domingo, né? Saiu ontem, então eu não consegui mostrar há tempo aí pra vocês, porque eu deixei pra gravar hoje, segunda-feira. Ficou aqui o feminino, olha só que lindo, gente. Fica uma fofura, né? E vamos lá pro próximo. Eu montei esse kit aqui, que eu achei que ficou maravilhoso também. Eu fiz ele com a caixa de sabonete sortidos da Natura, né? Eu reutilizei a caixa, ela tem esse visor aqui na frente, e eu coloquei o sabonete líquido Alecrim e Sálvia, que eu ganhei de brinde da Natura. Achei que a cor combinou bastante. Coloquei um sabonete soul e uma toalhinha de mãos ali. Olha só que lindo, gente. Eu sei que vocês gostam muito de saber sobre os preços, né? Então, esse aqui eu tô vendendo a R$18,90, tá, gente? Porque eu peguei num preço muito bom os produtos, dá pra fazer pelo valor do Rolon, e o cliente leva o sabonete, né? Praticamente aí de brinde. Esse aqui, como o sabonete líquido foi brinde, eu tô vendendo a R$25 o kit. A embalagem foi bem econômica, como vocês podem ver, né? Eu reutilizei essa caixinha, então dá pra fazer tranquilamente aí R$25 esse kit. E olha esse kit que eu compartilhei com vocês aí na comunidade aqui do canal. Eu tô apaixonada nele, gente. Façam aí, vejam se vai ter saído na pronta entrega de vocês, porque tá muito a cara do dia dos namorados, né? Ficou muito lindo. Eu reutilizei a caixa de sabonetes framboesa e pimenta vermelha. Fiz esse recorte que eu aprendi lá no canal da Leiloca Presentes. E olha só, gente, que lindo. Daí eu coloquei esse lacinho branco. Poderia ser um laço maior, mas eu não tinha. E vocês sabem, eu trabalho sempre com o que eu tenho também. Vou reutilizando embalagens, vou fazendo o que eu posso aqui e dá um resultado aí muito bom, né? Eu tenho dois dele aqui à pronta entrega. É a colônia, body splash, né? Framboesa e pimenta vermelha e um sabonete também da mesma fragrância. Eu amei, gente. Tô apaixonada nesse kit. Eu fiz esse aqui que eu já compartilhei com vocês aí no canal. Que eu montei ele no cachepô, né? Pra ficar esse modelo de cestinha. Com o Del Corporal Senhor N, shampoo, cabelo e corpo e sabonete. Ah, gente. Esse aqui eu tô vendendo a R$54,90. O valor da colônia e o cliente leva o sabonete também, tá? Esse aqui eu tô vendendo a R$49,90 com o Del Corporal, shampoo, cabelo e corpo e sabonete Soul. Masculino, né? Aqui eu tenho ainda essas lembrancinhas Soul que eu fiz com hidratante 200ml, um sabonete e duas florzinhas artificiais. Esse aqui eu tô vendendo a R$21,90. O preço ficou bom, a lembrancinha ficou linda também. Reutilizando caixinhas, eu tô muito nessa vibe aqui. E pra falar a verdade pra vocês, eu tô amando montar esse tipo de kit, gente. Fica bem econômico, rápido e prático pra montagem. Aqui embaixo eu tenho um kit mamãe e bebê. Muita gente me perguntando as medidas dessa caixinha. E eu vou trazer um vídeo só sobre esse kit pra vocês, tá? Atendendo a pedidos aí de vocês inscritos. Mas no momento eu não sei informar, né? Eu vendo esse kit é R$32,90 aqui na minha pronta entrega. E ele é o kit miniaturas. Vem com um pacotinho de lenço umedecido, um sabonete líquido da cabeça aos pés e um hidratante, tá, gente? Tá aqui disponível a pronta entrega. Eu tenho aqui essas duas cestinhas que ficou um xodó também. Eu já vou embrulhar elas hoje, né? Porque de ficar sem embrulho, acaba pegando poeira, né? Eu vou embrulhar já hoje. Eu coloquei a seda da Natura, que é coloridinha de fundo da cestinha. Coloquei um hidratante 200ml macadâmia, uma caixinha com dois sabonetes macadâmia e uma buchinha de banho. E nesse aqui eu montei ele igual, né? Só que na fragrância, a mora vermelha e jabuticaba, hidratante, sabonete e a buchinha de banho também. Esse kit aqui eu tô vendendo ele na faixa de R$45,00, tá? Porque eu acho que a bandeja de madeira, ela dá uma valorizada no kit. Eu acho que ainda tá muito barato, mas por conta de eu não ter muito custo na cestinha, né? E eu consigo fazer esse valor pro meu cliente. Mas vocês sabem quanto custa cada produto, né? E por quanto dá pra vender um kit desse. Eu achei que ficou muito lindo. Ficou uma ótima sugestão aí de lembrancinha, né? De presente. E eu amei fazer esses kits. Aqui eu tenho o último kit aqui de macadâmia, hidratante 100ml. E a caixinha com dois sabonetes. Esse kit aqui, gente, eu tô embrulhando ele na sacolinha que vem ele, né? Da Natura. Quando o cliente compra. Eu já até tirei fotos, tô fazendo divulgação. E quando o cliente compra, vai na sacola Natura, né? Específica do kit que veio junto aí no meu pedido. Essas duas caixinhas pretas são kits Homem Essence. Vem del corporal e o kit barba, né? Eu já embrulhei. Então, eu não vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho aqui disponível. Eu já tirei fotos também pra divulgação. E já deixei embrulhadinho. Quando o cliente comprar, é só eu colocar na sacola presenteável aí da Natura e entregar pro cliente, né? E aí, gente, ali embaixo eu tenho sacolinhas que já são vendidos, né? Só pra entregar. Essa caixa Natura tá com produtos pra montar mais kits, que eu ainda não tive tempo. Então, ali dentro eu tenho alguns produtos ainda pra kit, tá? E aí, a minha prateleira tá assim no momento, ó. Aqui tá bem recheadinho com produtos Mamãe Bebê, batons ali de fundo. Não vai dar pra vocês verem, mas eu tenho meu organizador de maquiagem ali no fundo com batons. Tenho aqui produtinhos Nature. Tenho desodorantes, né? Algumas perfumes ali atrás, né? Que eu tenho disponíveis aqui. E ali em cima eu tenho shampoo, condicionador, óleo corporal, hidratantes e caixas de sabonetes. Tenho bastante, aliás, ali. E não vai dar pra vocês verem também, né? Mas a minha pronta entrega no momento tá assim, tá, gente? Tá dando pra trabalhar tranquilo aqui durante essa semana, né? Esse mês ainda aí de maio. E já estou preparando kits aqui. Vou tá montando cestas também pro dia dos namorados. Vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de como tá as coisas aqui. De verem as ideias dos kits. E eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, eu acho que eu esqueci de falar. Esse kit aqui, eu tô vendendo ele a 30. Dois sabonetes com hidratante 100ml. E o kit Homem Essence 79,90, tá, gente? Um beijo super carinhoso pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.